Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha sogra hoje, a Clarice. Oi! Hoje ela vai ensinar vocês a fazer um bolinho que eu amo muito. Já comenta aqui, deixa bastante like que ela vai voltar aqui para fazer mais bolinho para a gente. Aliás, mais receitas para vocês. Então já deixa o like, comenta e compartilha esse vídeo. E como que chama o bolinho, Clarice? É cavaquinho ou cueca virada. Isso é conhecido lá no sul. E se na sua região você conhece por outro nome, então comenta aí. Isso aí, a gente vai começar agora a receita. Minha mãe vai falar os ingredientes que a gente vai utilizar. Trigo, a gente vai pôr uma colherzinha de margarina, bem pouquinho. Essa é a minha receita. A farinha de trigo, a quantidade é a... mais ou menos? Da água e vai até o ponto. A gente vai pôr a água, eu já vou falar. Uma pitada de sal. Açúcar. É cinco colheres de sopa. Bom, essa quantidade é para cinco pessoas, tá? A gente coloca primeiro os ingredientes secos, que foi o trigo, cinco colheres de açúcar e uma pitada de sal e um pouquinho só também uma colherzinha de margarina ou manteiga. Agora, vamos colocar o pó royal, que também não é muito, só isso aqui. Aí, a gente vai mexer. Bem, quem quiser usar dois ovos, pode. Mas eu já aprendi assim com minha mãe, com minha avó, que sempre fazia esse bolinho. Então, eu prefiro não colocar o ovo, tá? Mas quem quiser colocar um ou dois ovos, pode colocar. Eu prefiro colocar só uma pitadinha de margarina, porque deixa o bolinho bem macio. Agora, a gente vai colocar uma xícara de água, tá? Como essa xícara aqui da Joyce é grande, eu vou colocar... Vou deixar só um pouquinho na xícara. E como tá na época do frio agora, eu coloquei um pouquinho morna, pra o bolinho crescer. Aí, a gente vai colocar o trigo agora, até dar o ponto de enrolar o bolinho. Não tem segredo nenhum, isso aqui é facinho. Antigamente, quando os avós faziam, as mães da gente faziam, não tinha muito ingrediente na época, então era feito assim. E a cueca virada, esse nome cueca virada, pra quem não sabe, era dos caminhoneiros, que eles viviam na estrada, então deram esse nome, né? Todo lugar que eles paravam no posto de gasolina, era conhecido como cueca virada. Mas a gente fala cavaquina, tá? E é muito delicioso também, esse bolinho. Agora a gente vai colocar mais trigo, até dar o ponto de enrolar ele, tá bom? Bem, agora eu porbilhei um pouco a bancada aqui, a pia, a pedra. Melhor amassar aqui do que na bacinha, né? Aqui a gente vai sovando ele, né? Pode ir colocando a farinha, que estiver grudando nas mãos, aí vai colocando um pouquinho de trigo, até dar o ponto. Não pode deixar muito seco. E a massa tá bem macia, ó. Que macinha. Agora eu passo o bolo, né? Quem quiser mais fininho, vai esticar mais a massa, ele fica mais sequinho. A gente aqui costuma comer mais com a massinha grossa, pra ficar mais fofinho. Agora nós vamos cortar aqui, ó, em três, tá? Aí a pessoa corta como ela quer, né? Vou botar em três. Mais ou menos assim, ó. Quem quiser fazer, caprichar mais, aí sai mais bonitinho, né? Igual essa beirada aqui, eu vou tirar. Aí deixa pra amassar na próxima. Aí por que que ela chama cavaquinho ou cueca virada? Porque tem esse cortinho no meio, né? E a gente vai fazer isso aqui, ó. Não sei se deu pra ver. Aí ela fica assim. Olha, outra opção, também dá pra fazer assim, ó. Quem quiser ter trabalho, tá com pressa, né? Aí faz assim, ó, tipo rosquinha. Ó. Tem várias opções pra fazer. O importante é a massa, né? A receita tão certinha. Minha mãe sempre fazia assim, ó. Porque não tinha tempo, né? Então era mais rápido. Pega essa parte, passa aqui dentro. Aí se quiser passar duas vezes, passa. Eu passei só uma. É a opção, né? Se a pessoa quiser deixar assim também, ó. Né? Pode deixar assim também, vai ficar bonitinho do mesmo jeito. O importante é que fica gostoso, né? É, agora a gente vai terminar o restante. Colocar o óleo pra esquentar, pra fritar. Mas esse aqui é o óleo. Aí não pode tá muito quente, tá? Senão queima. Se tiver quente, eu abaixei o fogo aqui, ó. Né? É bom fritar numa panela, porque se é uma panela alta, né? Pra não ter perigo da gente se queimar, né? E se queimar com óleo quente, né? Tá ficando bonitinho, Joyce. Olha, ele tá crescendo. Tá bonitinho. Eu não vejo a hora já de poder comer com um cafezinho. O que os filhos não pedem pra gente, a gente não faz, né? Os filhos? E o gerro, querido. O gerro. O gen. Rendeu bastante, né? Essa receita. Então agora quem quiser polvilhar ele com açúcar e canela, é a opção pra pessoa, tá? A gente prefere assim, tá bom? Só tomar isso aqui com café com leite, gente, é uma delícia. Vou experimentar um aqui agora, gente. E se você... Se vocês fizerem, faça aí nos comentários como é que ficou. E se vocês gostaram. Tá quente? E se vocês gostaram da receita, aí eu volto mais vezes ensinar o pão caseiro, tá bom? Aí comenta aí que minha mãe, na próxima vez, vai mostrar o pão. Fazer o pão aqui pra vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!